Pessoal, enquanto o WhatsApp segue colocando novidades no aplicativo, o surgimento de um emoji, de um coração, como se fosse um ponto de exclamação embaixo, ganha a curiosidade dos usuários. É um coração vermelho, aqui está o emoji que eu coloquei para vocês verem, um coração vermelho como se fosse um pingo embaixo de uma exclamação. O que seria, qual o significado desse emoji, pessoal? Alguns dizem que pode ser como se fosse uma pergunta, mas aí não seria tipo um ponto de exclamação, seria uma interrogação, uma pergunta, você realmente me ama? Algo do tipo. Mas, o que se tem de mais certo sobre isso, ele representa um coração sangrando, um pingo ali de sangue saindo do coração. Então, reflete um sentimento, sentimentos feridos, como o final de um relacionamento, ou o coração apertado por causa de alguma situação difícil do momento. Diz aí se você já conhecia esse emoji e qual o significado dele para você, pessoal. Grande abraço, até mais.